O Bom Dia Pernambuco está de volta com dicas de solidariedade e economia. Ir a um bazar com produtos a preços mais em conta já é um ótimo programa. Imagina saber que parte da renda vai ajudar a ACD, a Associação de Assistência a Criança Deficiente. Tudo isso está na Feira Solidária em Boa Viagem no Recife. As modelos eram lindas, mas as crianças assistidas pela ACD roubaram a cena. Então, aplausos! Maria Luiz adorou ser estrela. O povo bateu palmas e tirou foto. E você gostou? Gostei! Tudo que foi usado no tapete vermelho estava exposto nos estandes. E a boa, com aquele precinho que todo mundo gosta. Muito bom, hein? Muito interessante. Eu já conheci a feira. Já tinha vindo no ano passado e esse ano não poderia deixar de vindo. Liquidação é com você mesmo? Eu gosto. Desde que sejam coisas boas, eu gosto. Preço bom e causa nobre. O valor da entrada aqui na Feira Solidária vai para a ACD. E tudo que for negociado por aqui, parte, também será da instituição. O valor que entra, que a gente arrecada, que vai servir para a gente capacitar nossos funcionários, para a gente fazer um montão de coisa, é maravilhoso. Solidariedade tem tudo a ver com moda. E está na moda sempre. Mãe e filha foram às compras. Pela causa, elas concordaram. Valia gastar um pouquinho. Difícil foi decidir quem iria pagar a conta. A mãe, claro. Não, imagina. Óbvio que é a filha que vai pagar. Até porque estamos próximos ao Dia das Mães. Né, filha? É, vou pensar. Com o Dia das Mães chegando, o que não faltava era motivo para presentear. Tudo bem que a quarta geração da família Andrade ainda nem se preocupa com essas datas. Eu compro para minha filha, que é a mãe dela. A filha dela compra para mim, que sou a mãe. E eu compro para minha mãe, que é a bisavó dela. Legal, hein? Hoje a Feira Solidária vai das 10 da manhã às 9 da noite. A entrada custa R$ 5,00. A feira está no Arcádia. Boa viagem!